Bom, boa noite, pra mim é um prazer muito grande poder estar aqui, fazer parte desse trabalho Eu fico muito lisonjeado com as oportunidades que Deus tem me concedido Abra sua Bíblia em Gênesis 37,1 Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã Estas são as gerações de Jacó Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai E José trazia más notícias deles a seu pai Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Vendo por seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles Odiaram-no e não puderam falar com ele pacificamente Teve José um sonho e contou aos seus irmãos E por isso o odiaram ainda mais E disse, ouvi e peço-vos esse sonho que tenho sonhado Eis que estávamos atando molhos no meio do campo Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho Então lhes disseram seus irmãos Tu pois deveras reinará sobre nós Tu deveras terá domínio sobre nós Por isso ainda mais o odiavam Por causa dos seus sonhos e por suas palavras E teve José outro sonho E contou aos seus irmãos e disse Eis que tive ainda outro sonho Eis que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam a mim Feche seus olhos Pai, em nome de Jesus Eis aqui a tua palavra E queremos continuar ouvindo a tua voz Usa-me como um canal de bênção E fala conosco até aquilo que nós não viemos muito animados para ouvir Mas fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Amém? Amém Eu quero começar conversando com vocês Sobre o que antecede esse episódio Nós vamos olhar a história de José, é claro Mas A história de José provavelmente Ela não seria o que foi Se ele não tivesse O referencial que teve Vamos dar uma olhadinha Nos pais Deste moço Jacó havia Tido um problema sério Na sua terra natal Onde havia comprado uma primogenitura Um negócio mal feito E todo negócio mal feito Uma hora ele acaba estourando Criando problemas Ok? Eu costumo dizer Às vezes eu vou fazer negócio com os amigos E eles me dizem Cláudio Não há necessidade de fazermos nenhum documento E eu digo para eles É porque somos amigos que precisamos fazer documentos Porque hoje eu estou conversando com você Eu morro Amanhã você pode estar sentado aqui conversando com minha mulher Ou pior Com o advogado dela Então se a gente faz tudo às claras Jacó fez um negócio muito mal feito com seu irmão Esaú Se ele estava certo ou não Isso aqui não é o X da questão Eu se fosse Jacó Eu agiria de outra forma Eu não ia pegar um cabritinho Para oferecer a Isaac Como comida Eu ia falar assim Ô mãe Espere o Esaú chegar Quando o Esaú chegava Eu falava Não dá nada para o pai comer não Que eu vou lá falar com ele Que eu comprei esse negócio seu Ele poderia ter feito isso Poderia Mas não fez Acabou tendo que ir embora Fugido Ok? E agora Ele está numa terra estranha E ele tem uma paixão à primeira vista Ele encontra uma moça Perto de um poço E ele gosta muito dela Porque devia ser uma mulher fantástica Raquel para mim É uma das mulheres mais bonitas da Bíblia Ainda que a Bíblia não faz tanto em sua beleza Mas um cara para trabalhar tanto tempo Para casar com uma mulher Você pode ter certeza Que ela devia ser uma cavana Com uma dona Porque o cara trabalhou com força Com a casaca essa mulher Certo? Mas Como quem não resolve seus problemas E resolve mudar Aliás, esse É um dilema que todos os pastores têm que lidar Com muitas pessoas Que quando são confrontadas Não muda de vida Muda de igreja Vão para o lugar onde querem achar o evangelho mais fácil Lembro-me quando Jesus Recebe uma turma que veio Depois de ouvir João E Jesus disse A quem você estivesse ouvindo Uma cana agitada pelo deserto Pelo vento No deserto Jesus está dizendo Se vocês achavam que o que João estava falando Era difícil Tenta andar comigo E vocês vão ver como é que eu vou dificultar Mas Jacó não resolveu Resolveu mudar Ao invés de resolver Trabalha sete anos para casar com Raquel E casa com Lia Oléia Em algumas traduções O texto sugere que Lia Oléia Tinha um olho para arquibancado O outro para geral É uma moça Meia bagunçadinha E ele vai lá reclamar com o sogro Você me enganou E Deus deve ter lembrado a Jacó Você não enganou seu irmão também? Então Fifty Fifty É uma moça Na verdade Vambora Mas vida que segue Ok Ele acaba se casando com Raquel Mas Raquel não pode ter filhos A mulher que ele gosta Não pode ter filhos E Raquel começa a ver Os filhos nascerem Porém na tenda dos outros Eu aprendi uma coisa nessa vida Pior que não ter É saber que o outro tem É ou não? Se ninguém tem Tu também não tem Está tudo jóia Mas se alguém tem E principalmente se for Alguém próximo de tu Fica mais dolorido É ou não? Você tem problema com uma Ferrari? Não tem Desde que ela não esteja na garagem Seu irmão Isso pode virar um problema para você Ou seja Os filhos começam a nascer Na tenda de Lia Na tenda de Zilpa Na tenda de Bila Mas a tenda de Raquel está vazia E Raquel começa a nutrir um sonho Um sonho de ser mãe Um sonho que vai passar por etapas Que criam dificuldades no seu casamento Que criam problemas Que criam problemas Na sua família Provavelmente Isso atormentou Raquel Por um longo tempo Mas ela sonhava em ser mãe Ela lutou muito para isso Em um determinado diálogo entre ela e seu marido Ela diz a Jacob Me dá filho Senão eu morro Jacob falou Sou eu Deus Estou no lugar de ter os filhos Eu sei fazer Olha a sua irmã E essa batota toda Que eu tenho aí Eu já tenho dez Filhos Nove rapazes e uma moça Então eu sei fazer O problema está contigo Mas Raquel queria ser mãe Queria ser mãe Queria ser mãe Engravidou Nasceu José José cresceu E quando José tem 17 anos Seus referenciais são negativos Seus irmãos mais velhos Têm comportamentos nocivos Tóxicos Desagradáveis E ele cresce Com aquele referencial Mas eu aprendi uma coisa nessa vida Referenciais negativos e positivos Sempre teremos Diante de nós Mas eu aprendi a olhar Para as coisas boas Eu segunda-feira Vou gravar um programa No Raul Gil Que é um quadro Para quem você tira o chapéu E eu confesso Que eu não sei Como é que eu vou gravar Porque eu consigo enxergar O lado bom de tudo Então está arriscado Eu tirar o chapéu Para todo mundo Isso é um programa Isso é engraça Então estou orando Para Deus Me dar condições De criticar Porque eu sei O que eles querem É isso Polêmica Botar a foto De alguém lá E diz Você tira o chapéu Eu tiro o chapéu Até para o sono Quando vou deitar Não vou tirar o chapéu Então referenciais Negativos e positivos Sempre existirão E José está ali Mas eu acredito Que José conhecia A história dele A história de sua mãe Aliás Me parece que é a história Você me vê aqui Isso aqui não é nada Eu só estou aqui Porque tem uma história Tem gente que só consegue Enxergar o seu momento Entende? Você pensa o que? Que eu sou igualadão Nasci grandão Já Não meu filho Eu carreguei banco Nas costas Ninguém me via Igreja pequenininha Aí o pessoal olha E diz assim Pastor Foi de repente né Eu falei É 26 anos Ah peguei Porque todo mundo Ninguém conhece a história Todo mundo conhece Apenas o seu Momento A verdade é essa Ok? Às vezes você está andando Num carrão O pessoal diz Nossa Como ele tem dinheiro Ele não tem dinheiro Ele tem carnê E muita disposição Para trabalhar Para pagar aquilo Você leva 6, 8 meses Para reformar Sua casa Os móveis Quebram tudo Uma poeira É um negócio terrível Quando está pronto Aparece um parente Abençoado Que diz É Está com dinheiro Falei Estou com dinheiro Até para mandar Furar seu olho Misericórdia Sim As pessoas Se quer Atentam Para nossas histórias E se tem uma coisa Que eu acredito Que vai fazer José Viver o que viveu É a história Que ele deve ter ouvido Pensa Isso aí é comigo Ok Pensa Raquel Eu falei Ô José Vem cá Zezinho Senta aqui Menino Vou falar para você Seu pai Seu pai Me viu no poço Dando água Ficou doidinho Por mim Foi Chegou aqui Não tinha um tostão Está vendo Zé Aí Trabalhou para mim Trabalhou 7 anos Só com sua avó Enganou ele Para casa Com aquela minha gera Da sua tia Da minha matrasta Nem sei o que aquela praga é Não é verdade Mas ele gostava Era de mim Trabalhou por mim E depois trabalhou E eu pude Meu filho Era para mim ter desistido E ter filho Pensa numa mulher Que parecia uma coelha Era sua tia Um menino atrás do outro Rupo Simeão Levi E mandava as outras Deitar com ele Todo mundo tinha E eu passava nas tendas Tudo chorando Chegava aqui em casa O silêncio danado Mas eu queria ter você Garoto Queria ter você Garoto Briguei com seu pai Falei Faz um fim de mim Seu mal feito Quase Digo assim Mas eu Lutei Enquanto Todo mundo Não esperava Não é que eu engravidei Seu pai achou O caminho E fez você Garoto Você é resultado De um Sonho Eu sempre quis ter Você Garoto Você é o meu Tesouro Foi difícil Ter Você Mas você está aqui O meu sonho Se tornou uma Pensa O Zé Escutando isso Caraca Difícil Mas eu estou aqui Glória a Deus Pois é Com 17 anos O cara também Começa a sonhar Eu me perguntei Algumas vezes Por que os irmãos Deles não sonham E sim ele Porque provavelmente Ele ouviu História de sonhos De gente Que queria alcançar José só comete um erro Para mim Nunca conte Seu sonho Para quem não sonha Porque quem não sonha Detesta sonhador Detesta Quando você tiver Que contar um sonho Conte para quem sonha Porque contar História Para sonhador É terminar Ela no meio Do caminho Quem não sonha Espera você Contar tudo Para no final Dizer Quem estou pensando Que é O que isso aqui é Louros Bonitos Olhos Azul Crente Fiel Rico Fiona Fiona Acorda Quem é você Contar seu sonho Para quem não sonha É receber Depois de Um discurso Extremamente animado Uma palavra De Desânimo Vai contar Seu sonho Conta para sonhador Porque quando você Começa a contar Seu sonho Para o sonhador O sonhador Fica assim Deixa eu falar O meu O seu não é nada Diante do Meu Eu também Tenho Então conte Para quem sonha Saia fora Dos cabeças de bagra Dessa turma Que pensa pequeno Que acha que você Não vai chegar A lugar nenhum Sabe por que Que ele acha Que você não vai chegar A lugar nenhum Porque se você Chegar a algum lugar Pode ser o maior Prejuízo que ele vai ter Na vida Então quando você Vai falar Quando eu vou falar Eu falo Para quem pensa E sonha mais que eu Falo Rapaz Eu vou fazer Isso 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 E já me preparo Para ser interrompido Também Estou com um projeto Assim 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 Que eu já estou Fazendo Isso 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 E eu falo Mas peraí Que não é só isso Não Eu também tenho Mais esse Assim 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 E nós vamos De sonho Em sonho Mas o cara Vai contar Para os irmãos Também não sei Para quem ele ia contar Contou Para os irmãos Que o cara Já sabe Que os irmãos Não gostam dele E ainda vai contar Sonho Para os irmãos E pior O sonho ainda Diz que ele vai ser Maior Só podia ter Dezessete anos É imaturidade Demais Para fazer besteira Não é? Ele está contando Seu sonho Quando os irmãos Não gostam dele Ou dos sonhos Só que José Continua Sonhando Porque ele é persistente Ele continua Sonhando E ele sonha Agora com O sol E a lua Onze estrelas Se dobrando Diante dele Chamou o pai A mãe Contou para tudo Aí que desgraçou Tudo Aí o Jacó Falou O que garoto? Você está achando Que eu Sua mãe E seus irmãos A mãe dele Nunca vai Ela vai Morrer no caminho No parto de Benjamin Na verdade É fácil de entender O sonho de José É só olharmos Para Gênesis Capítulo 1 Onde Deus Cria um astro Para governar o dia E Deus Cria um astro Para governar Quando José Está sonhando Com sol E lua Deus está querendo Dizer para ele Você vai ser Governador Sol E lua Mas Como esse Ser governador De onde? Ele vai governar O que? Até o presente Momento Ele é o filho Mais novo Deixa eu falar Uma coisa Para você Quando Deus Coloca sonhos No seu coração Ele tem recursos Para financiar Os sonhos Nós somos limitados Mas Deus Pode todas Eu estou fazendo Uma clínica Contra divórcio No Rio de Janeiro E viajando No interior Do Brasil Eu vi Umas Toyotas Estendidas São as adaptações Que eles fazem Na Toyota Que cabem Doze Treze Pessoas Eu passando Numa estrada Fui pregar Só vi aquelas Toyotas Uma atrás da outra Cada uma Mais bonita Que a outra Falei Rapaz Eu vou levar Um negócio Desse lá Para o Xerain Xerain É uma grande Metrópole No Rio de Janeiro Entendeu? Quase assim Tipo uma Rata Não sei se você Já teve o prazer De ir a Nova York Mas com grandes Arranha-céu De três Quatro Andados Quando for No Rio de Janeiro Vai Que lá é tranquilo Não Xerain É tranquilo Então eu falei Tem outro lugar Lá no Rio de Janeiro Que passarinho Não anda nem voando mais Já tem plaquinha assim Frutuando Não voa Porque pode ser abatido Mas Escute só Quando nós Temos sonhos Deus é capaz Poderoso Para tornar esses sonhos De realidade Eu encontrei um camarada Num culto Nunca tinha visto Falei com ele Rapaz Quando ele me disse Onde morava Falei Rapaz Passei por lá Vi umas Toyota Ele falou Tá bom Qualquer hora Eu vou dar uma olhadinha Para você Me manda uma foto De uma Toyota Bonita Amarelinha 86 Hidráulica Mas pensa Que um carro bonito E ele falou Comigo Esse pastor É Custa 41 mil reais E eu falei Pô Não é minha prioridade No momento Eu estou construindo Depois Não custa nada Sonho A gente sempre está De olho no sonho Para manter ele Aceso Passou um dia Ele falou Pastor Eu tive um sonho Com o senhor Ó Ele sonhou comigo Ele falou É Eu sonhei Eu vou fazer o seguinte Seja qual for o carro Que o senhor vai comprar Eu quero Te dar 20 mil Falei Senhor Se o senhor Fizer outro sonhar O carro Dá para comprar Sim Sim Está aqui o pastor Quando eu estava Montando a igreja Só lembra disso Montando a igreja Eu fui pregar Na igreja dele Um sonho De ter uma igreja Em Xerém Precisava Climatizar E dois dos ar-condicionados Que nós temos Na igreja Foi uma doação Da igreja Dele Sonho Quando você sonha Escuta uma coisa Sabe por que Que tem gente Que precisa mais de dinheiro Que você Porque o dinheiro Que você precisa É para você O dia que você Descobrir Que os recursos Para se investir No reino São ilimitados Você vai ver Como é que flui Recurso Para quem tem sonho Pense nisso Recursos Sempre virão E eu vou mostrar isso Já já Você Eu só preciso Que você entenda Que José Tem um sonho Que ele seria Um governador Ele ainda não sabe É sol e lua Mas aí todos Jamais entenderiam Seu pai ficou confuso Que sonho é esse Meu filho Eu e sua mãe Seus irmãos Vamos nos curvar Como é que é isso Não dá para entender O texto diz que Jacó Guardava no seu coração Por que? Porque Jacó Sabia Das suas histórias É muito importante Nós guardarmos O nosso coração A Bíblia diz Que de tudo Que se deve guardar Guarda em primeiro lugar O seu Porque se o diabo Sabotar Já era Meu filho Então José Tem uma história Ele tem raízes Sua mãe É alguém Que lhe ensinou Coisas A perseverança A determinação Provavelmente Está no coração Desse moço Porque ele vai ter Um caminho Difícil Para percorrer E agora Um dia Ele chega em casa Jacó Chama José E diz José Seus irmãos Estão demorando Demais No campo E eu preciso Que você Vá Você Vá Localizá-los Ô gente Jacó sabia Que os irmãos Não gostavam De José Sim ou não? José sabia Que os irmãos Não gostavam dele? Sim ou não? Se já tem Dez indivíduos Que está Apacentando Perdido Que pai Maluco É esse Que manda O único Que não está Perdido Procurar Os dez Que se perderam Tem cabimento? O cabimento Para mim Era pegar José Com mais Uns cinco Seis camaradas E dizer José Lidera Essa comitiva E vai localizar Seus irmãos Mas não O Jacó Manda o Zé Sozinho E o Zé Poderia falar Ô pai Ô pai Dã Sou ele louco Os irmãos já estão perdidos Ele não gosta de mim O Zé foi Por quê? Porque todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Se você olhar Não é viável O que está acontecendo Lá vai o José Procurar os irmãos Eu leio essa passagem Igual o chapéuzinho Indo pro lobo mal Lá vai o José E procura os irmãos Cadê os irmãos? E não acha os irmãos? Menino sumiu Cadê? Não tem nada Ele não achou E além de não achar Ele Se perdeu Não consegue achar Isso indica Que ele vai voltar Para casa Sim ou não? Sim ou não? Sim Ele vai voltar Para casa Falei Ô pai Não sei onde Os dois meninos Estão não Ele foi de longe Sabe? É melhor A gente mandasse Um grupo maior Para Assim Alcançar Um perímetro Mais amplo Quando ele está Indo embora Olha só Quando ele está Voltando Para casa Um cara Não acha ele Ele falou Ôi Estava procurando Alguém Gente Quando eu li isso Me deu uma dor no coração Porque era para o Zé voltar Que azar do Zé O cara O cara apareceu Exatamente naquela hora E falou Uau Está procurando o que? Que cara é esse? Esse miserável Da onde ele apareceu? Para mim deve ter sido um anjo Que foi enviado Porque Deus está olhando E falou O Zé vai voltar para casa Vai voltar? Não Vai voltar não Vai voltar não Manda alguém lá E fala que sabe onde Os irmãos dele estão Está lá no cantinho Esperando ele para vender Porque ele está indo Estar lá Porque o negócio lá Eu tenho um negócio para fazer Sim Nossa vida está nas mãos do Senhor Gente Você tem medo de dificuldade? Tem Hum Viver é perigoso Viver é perigoso E casar Mais perigoso Do que viver Sim Diz que o ladrão Abordou um camarada Casado E diz para ele O dinheiro Ou a vida E o cara falou Que dinheiro Que vida maluco Eu sou casado Os dois se abraçaram Viver é desafiador Todos aqui Têm seus Problemas É ou não é? Mas sobre todos eles Somos mais do que Você só não pode trocar O que está No seu coração O sonho tem que estar lá O José vai atrás Dos seus irmãos Quando o José Olha de longe Os irmãos falam Olá Olá Lá vem o Sonhador Deus é bom Entregou o sonho Sonhador Na nossa mão Vamos rebentar ele Eu imagino o José Chegando Oi gente E alguém falando Cala a boca Sonhador O papai não está aqui Para te proteger não Oh Nenenzinho do papai Tônica Colorida E a minha Preta e branca Jogaram o José Subem que é o primogênito Que é o primogênito E não mata Que é isso Não mata o menino E ele ali Naquela cistana Coitado Que trauma Poderia ter no coração dele Não é? Porque se tem uma coisa Hoje que eu ando vendo É gente traumatizada Menino Não sei se você conhecer Minha história Meu pai casou oito vezes Oito Oito Construiu mais casa Do que o João de Barro O meu pai Engravidou uma menina Com quinze anos E isso faz cinquenta anos atrás Pensa Ele já era casado Pai de filho Me deram para uma família Me deram para outra Me deram para outra Me deram para outra Me deram para outra Pensa Eu não era para estar aqui Com o microfone Eu era para estar aqui Com a metralhadora Eu não sei Você é alquiler Sim Meu filho Você acha que o mundo Conspira contra você Que é só você que tem tragédia É isso que você pensa? Vai conversar com os outros Rapaz Está assim de gente Com mais dificuldade que você Você não pode se dar o luxo De trocar aquilo que Deus Colocou no seu coração Pelos seus traumas Ah pastor Me traíram Me dana-se que me traíram Ai me venderam Que dana-se que me venderam Deus está no controle Da minha vida Ah pastor Eu confiei em alguém E esse alguém Traiu a minha confiança Dane-se Eu quero ir lá saber Eu detesto com a miseração Um tempo atrás Eu estava em um evento Uma dona falou comigo Pastor Minha vida acabou Eu falei Acabou por quê? Ela falou Meu marido morreu O senhor não soube não? Eu falei Eu soube Mas a frase está errada Acabou a vinda do seu marido A senhora está legalzinha Dá uma ajeitadinha na carcaça O vida que segue Ela falou O senhor acha? Eu falei Claro E olha que ela nem estava legal Mas Como eu não sou de puxar ninguém para trás Motivei para ir para frente Olha lá Querido Você tem que vencer José está lá na cisterna E aquela pressão Morre, não morre Morre, não morre Morre, não morre Aqueles que estão lá fora Estão achando que vão decidir O futuro de Mas o futuro de José Já foi decidido Dos céus O único que pode Sabotar o futuro de José Quem é? Ele mesmo Vem passando uma caravana De ismaelita E alguém fala Vamos vender o Zé E alguém falou É legal, não é? Vender Sim Porque vender Às vezes é pior Que matar Porque a pessoa Sai dali Com aquilo No seu Coração Toque nesse assunto Você não golema Traição Perca a fome Perca o sono Perca o tudo Menino Estou cansado De ver isso Gente depressiva Cheio de patologia Que pode resolver Apenas com uma postura emocional Vão vender o José Para os ismaelitas Eu imagino o José Falando com os irmãos Não vende não Não vende não Robin 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 O seu primogênito Não tem nenhum irmão Verdadeiro aqui Para eu pedir ajuda É tudo só por parte De pai O homem Mulherenco E vender o José Penso o José Indo pro Egito Se fossem as pessoas Que eu conheço Senhor Eles vão pagar Vão pagar Porque eu sou teu servo Tá Manda as pragas Do Egito Tudo para a casa Deixe Para a família Deixe Para essas pragas Morrer Tudo Sim Chikungunya Febre amarela Manda tudo Porque tem gente Que não pode Atravessar a crise Que vira Feticeiro Essa semana Eu pregui Sobre o Salmo 137 Lá na igreja Quando O povo de Deus Diz Senhor Que pegue Os filhos Dos babilônicos E tague Nas pedras Arrepende ele Eu fiquei olhando Falei Senhor Meu Deus Por isso que essas mulas Vai ficar 70 anos Lá Para aprender a lição Sim Entenda bem Nós precisamos Nos preparar Estamos preparados Vamos vender o José Vamos vender o José E vamos vender o José O José queria ir para o Egito Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não Mas ele foi Mas ele queria ir Mas ele foi Mas ele queria ir Mas ele foi Mas ele queria ir Mas ele foi Pois é O que isso quer dizer? Que tem Vezes Que a vida Vai te levar Para lugares Que você não quer ir Que você vai estar Em situações Que não gostaria de estar Mas todas as vezes Que a vida Te levar Para situações Que você não quer ir Para lugares Que você não gostaria de estar Leve Deus como seu companheiro de viagem Pois Deus pode te dar vitória Você entende isso? Quem é que vai com José Pudito? Jacó? Raquel? Rubi? Quem é que vai com ele? Repita comigo Um com Deus é maioria Dois com Deus é covardia Deus tem gente Você lembra quando o Zequia estava Cercado por Sennacherib? Sennacherib falando mal de Deus Falando mal do Zequia O Zequia chamou o Zair e falou Zair vamos falar com Deus aqui porque o Zennacherib está nervoso Ameaçando nós Eles estão lá orando Isaia e o Zequia Se eu sou o Zequia eu ia orar assim Senhor O senhor está vendo o Sennacherib falando do senhor? Se eu sou o senhor Estou querendo influenciar o senhor não Ele falou de mim eu nem ligo Mas se eu sou o senhor Não deixe falar isso não Isso é um absurdo Eu não sei qual foi a oração Eu só sei que Deus mandou um anjo Quantos anjos? E o anjo arrebentou tudo Um anjo só Deixa eu falar uma coisa com você Você tem medo de que? Se tem alguém que você deve ter medo é de você mesmo Porque você pode frustrar Aquilo que está programado para acontecer na sua vida O diabo não tem poder para fazer isso Porque ele é inferior a Deus O problema é que nós temos uma coisa chamada livre arbítrio E cuidado com ele Porque muitas vezes é dele que o diabo vai se aproveitar José não queria ir Mas foi Teve que ir Eu imagino ele falando Não vende não Vende? Pô vendeu né Então tá bom Eu vou agora Eu vou para o Egito Chegou lá no Egito Ele foi vendido Para um oficial do faraó Um tal de Potifar Um homem Com certo nível de prestígio Com bastante recursos em sua casa E José vai passar um bom período na casa de Potifar Por quê? Porque José está sendo levado para o Egito Para se tornar governador E seu governo Começa com um período de prosperir Então a casa de Potifar É um estágio onde José vai aprender A administrar prosperidade Fartura A casa de Potifar não está na vida de José Por acaso Não A cisterna não faz parte da vida de José por acaso Não José vai aprender com a cisterna O quê? Que os recursos humanos Não estarão do seu lado Aqueles que deveriam protegê-los Todos deles não estão por perto no momento Seu pai e a sua mãe E os demais irmãos Todos Que também deveriam protegê-lo Serão eles seus algozes Serão eles que irão vendê-lo Ou seja O propósito é Que José se sinta sozinho Por isso que o texto Sempre Diz Categoricamente E o Senhor Era com Ele Era com José Por quê? A tônica é mostrar Que Raquel não estava lá Que Jacó não estava lá E que seus irmãos não estavam lá Mas Deus Estava presente Nós temos que entender Que por pior que as coisas estejam Deus É o diretor Dessa história Entendeu? E eu aprendi uma coisa nessa vida Nossa vida Tem gente que vem Pro meu gabinete E conto sua vida E ela é um drama Eu choro Com a pessoa contando Tem gente que vive um filme de terror Aí eu fico assustado Nem durmo Mas tem gente que chega lá E parece um Jonah Jones Sua vida é uma Aventura Pastor Passei isso Um perigo Fiquei doente Quase morri E não sei o quê E não sei o quê E aí Aí eu pulei assim Não sei o quê E o paraquedas Eu saí com a moto E aí Eu falei Agora é o 007 Vamos lá Isso Aí eu peguei no cipó Tá Aí eu falei Eu acho maravilhoso Gente que tem a vida Assim Uma aventura Ora nós estamos em perigo Aí tem hora que é Assim um romance Isso é que é maneiro Sai desse terror Drácula É isso Hitchcock Se suspense Vai fazer da sua vida Um negócio legal A vida é uma só Hebreu 9, 27 O homem está determinado Morrer apenas uma vez Vindo depois da morte O juízo Pensa que não pode piorar Olha o salmo 90 O homem vive em setembro Se for robusto em oitenta Onde a maioria dos dias São cacendo em fato Porque tudo passa rapidamente E nós voamos A vida é única Curta e rápida Você só tem uma chance Meu filho Vai ser feliz A morte está chegando aí E não dá morte Porque a Bíblia diz Que Deus tem prazer Na morte da gente Viva com sabedoria Não é? Todos nós Estamos numa fila Invisível da morte Onde ninguém sabe O número de sua senha Uma hora alguém grita 17 Era você? Então beija Sua mulher Antes do outro beijo Não é verdade Isso Você vai morrer Antes de você morrer Ela fala Não vou casar mais Você acredita nisso? Acredita não Bobo Não acredita? É que mulher É diferente de nós Homem é assim Se um homem está aqui E passa uma mulher Bonitona Ele faz assim Às vezes do lado Da esposa Ele faz Mulher não Mulher mais discreta Ela olha Você pensa que sua mulher Não olha pra outro homem Tu pensa isso mesmo Tu acredita nisso? Eu estou falando Poxa Você é bobo demais Elas olham Só que elas olham assim Elas vêm contigo Vem um cara bonitão Elas fazem assim E o cara passa Na primeira olhada Ela escaneou o malandro Segunda olhada Ela comparou contigo Terceira olhada Ela te reprou E o melhor de tudo Você nem notou Ok? Deixa eu falar uma coisa Pra você Viva uma aventura Onde o diretor É Deus Amém? Isso E ele ainda Além de diretor Parece Jack Chan Além de ser o diretor Ele é o ator Isso E nós somos Nós vamos de coadjuvante Tá bom demais O Oscar não tá? De coadjuvante Isso Para com isso É isso que o José Tá vivendo Chega lá na casa do Potifar Foi vendido Tá trabalhando na casa do Potifar Trabalha E o texto diz que Deus é com Tá aprendendo A administrar Fartura E ele faz José é um cara proativo Resolve tudo O Potifar gostou dele Deixou ele tomando conta Das redes sociais Pagando os cartões de crédito O José olhava tudo Direitinho Hum hum Tudo na mão do Zé Até que a casa do Potifar Se tornou um local Não Bom demais Bom Pensa num lugar bom Era a casa do Potifar Porque o José Era o Funcionário Mó Era ele que Controlava Tudo O homem de confia Nossa José queria sair de lá Sim ou não? Sim ou não? Porque lá era Porque lá era E cuidado com o bom Porque ele pode impedir você De viver o sensacional Bom é perigoso Que bom torna você medíocre Vivendo na média O José não estava afim De sair de lá Deus olhou e falou O Zé precisa sair de lá Então bota aquela maluca Lá pra agarrar ele Aí a mulher do Potifar Começou a ficar de olho no Zé E o Zé Caraca Sim José é Jacó Se ele é o irmão Que deitou com a irmã Tinha pego a mulher daquele maluco Não não é? E a mulher do Potifar Falando Zé E o Zé não Caraca Que mulher maneira essa Caramba Que cheiro É porque mulher feia Não tenta ninguém E o mulherão olhando Ainda mais pra acabar Com um grande sonho E o José não Eu acho muito interessante O que Deus diz pra Caim Quando a oferta de Caim É rejeitada Aliás A oferta é a segunda coisa Que Deus rejeita de Caim Primeiro Deus rejeita ele Depois é a oferta Ok E o Senhor rejeitou a Caim E a sua oferta E a Abel E a sua oferta Ele aceitou Que antes de aceitar Aquilo que nós estamos ofertando Deus Nos aceita primeiro E Deus diz algo a Caim Se fizeres o bem Não serás aceito Porém se fizeres o mal O pecado jaz A porta Mas a ti cumpre Dominá-lo Dominio Entenda uma coisa aqui Dominio Não tenha problemas Com maus pensamentos Com maus desejos Com sentimentos equivocados Não tenha problema com isso Tenha problema Se você não consegue Dominá-los Esse é o problema Se você tem problema Pra dominar Aí Você acha que o José Gostaria de Se deitar com a mulher Do Potifar Sim ou não? Sim ou não? Sim Mas ele se deitou? Não Davi queria se deitar Com a mulher de Urias Sim ou não? Sim E ele se deitou? Sim Por quê? Porque José tinha Domínio E Davi perdeu O domínio É isso Se você tem desejos Se você tem desejos Heterossexuais Homossexuais Se você tem desejo De preguiça Se você tem Eu não sei qual é o seu desejo Não tem problema com desejo E o problema É o que você faz com ele É isso Nós cumpre Dominado É assim Entende? É assim que funciona O José agora está lá E a mulher Eu quero ser Zé Vem Zé Vem neném E o Zé Não 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 vou pegar ela não Não vou Quando a mulher Viu que o José Não ia pegar Ela agarrou o José E o José Saiu correndo Deixou a capa para trás A mulher ficou gritando O marido chegou E mandou Prender o Zé Ô gente Não é desgraça demais Para um Zé só Mas José tem A instrução da mãe Foi difícil ter você Mas eu não Desisti José E José está falando Sai Estou na prisão Chegou na prisão Fez uma caveira E botou Comando vermelho Do Egito O texto diz Que na prisão Deus era com Ele É a Bíblia mostrando O cara está na cisterna Deus está lá O cara está lá Na casa do putivar Deus está lá O cara está na prisão Deus está lá Eu não sei Onde você está Eu só posso te informar Uma coisa Deus está com você Entendeu? Guarda isso No seu coração Solitário Não Olha só Agora ele está preso Porque ele vai administrar Sete anos De Quanto tempo De escassez? Quanto tempo? Então ele foi Para lá Para prisão Poucos recursos Como administrar Pouca coisa É tudo estágio Gente O que você está passando Hoje É um estágio É difícil Mas é estágio Salário Pouco Isso é um estagiático Ele está lá Administrando tudo Aquela coisa toda E tal Melhorou o ambiente Tudo O carcereiro falou Esse Zé é maneiro E deixou tudo A chave O celular Para entrar Era tudo com ele E aquela coisa toda Ele comandava as facções Tudo direitinho Tudo certinho Unificou o negócio E está tudo certo Até que o copeiro sonhou E José interpretou O sonho do copeiro E do padeiro O sonho do copeiro Que é o que nós vamos pegar aqui Dizia que O copeiro seria levado De volta Ao serviço Do Faraó E José vê Nessa situação A oportunidade De sair Da prisão Ele estava cansado De estar lá Ele quis sair Da casa do cotifar Sim ou não? Deus teve que ir? Ele queria sair da prisão? E Deus teve que ir? Deixar Sim O que ele falou Ele falou com o copeiro O copeiro Fala lá com o faraó Não garreia que era maluca não Fala lá Eu sou maneiro Fala lá Poxa Falou? Fala Eu estou afinzão de sair? Querido Cuidado para você Não enfiar os pés pelas mãos E queimar etapas Não queira sair De onde você está Se não é o momento De você sair Tenta ajudar Uma Lagarta A sair do casulo E você nunca verá Uma borboleta Voar Não vê É quando ela passa Para aquele local apertado Que o fluido Vai se espalhando Assim Tem gente que Gosta de queimar Etapas Eu as vezes Até fico demais Numa etapa Que já deveria ter saído De tão conservador Que eu sou Então cuidado com isso José agora Olha só Interpretou O copeiro saiu O copeiro saiu Depois de quantos dias? Depois de quantos dias? E sabe o que o texto diz? E o copeiro se esqueceu Do Zé Gente Aí é desgraça demais Esquecer do cara Que interpretou o sonho dele Que falou Amigão Lembra de mim Lembra de mim Poxa Três dias O cara esquece do Zé Por que? Se o copeiro se lembra Do José Ele ia falar o que Para o faraó? O faraó tem um cara O cara é gente boa Eu quero esse cara Trabalhando Comigo Tira ele da prisão Ele sairia Sim ou não? Sim ou não? Para trabalhar onde? Na cozinha Queima etapa Para você ver Se ao invés do trono Ou do governo Tu não vai para onde Ele não deve Por isso que o copeiro Esqueceu do Zé Passado Um bom tempo Quase um Dois anos O faraó Sojou com uma vaca Magrela Canibal Que comia oito E uma espiga Que comia também O negócio Estava com fome O copeiro Falou E? Caraca O Zé Puxa vida Como é que eu esqueci Assim Três dias E vim lembrar Depois de tanto tempo Lembra? Ela falou Ó O Zé Um ex-amigo meu Deve ser esse Interpretações Para caramba o Zé O Zé é gente boa Está lá na prisão Acusado de Maníaco do Egito Estou estuprando A mulher do maluco Lá que ele trabalhava Por de fato O faraó Mandou chamar o Zé Deram um banho Fizeram a barba do Zé E eu imagino o Zé Entrando Para conversar com o faraó Olhando para o copeiro Antes de tarde Do que nunca Né do mal Não é tarde Não é Deixa eu falar Uma coisa para você Não é tarde Deus não tem Esse negócio de tarde Entende? Não tem Ó O Lázaro Estava meio doentinho Quase morrendo Lembra dele? Do Lázaro Aí a Maria e a Marta Mandaram um recado Para Jesus Dar um pulinho lá Para Aí O Jesus falou Para o mensageiro Ó Manda avisar Menino Minha coleguinha Que essa 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 enfermidade Não é para a morte não Eu imagino o cara A felicidade do cara Do mensageiro Voltando para lá Para falar Que a enfermidade Não é para a morte Quando ele chega Sugere o teste Que o Lázaro Ele tinha morrido O pessoal falou O Lázaro Morreu Ó Jesus mentindo aí Rapaz O Lázaro Não morreu Eu não sei nem Se ele teve coragem De falar Quatro dias depois Está Jesus chegando Em Betânia Alguém falou Marta Marta Porque eu imagino Marta Marta falou assim Ele não veio Gente Jesus é um homem Muito culpado Mas no enterro Ele vem É amigo da gente Ele vem no enterro Vem no velório Deu a palavra fúnebre Deu nada Quatro dias depois Chega Atrasa a derme Um E tinha um discípulo Que não queria ir E Jesus chegando Alguém foi lá E falou Marta Devia que chegou Marta falou Quem O seu amigo O Jesus Marta Nem esperou Ele vir Correu na direção Dele Já foi logo Falando Ó Se o senhor Tivesse aqui Humano Não tinha morrido Mas eu acho Maneira a postura De Marta Mas eu bem sei Que tudo aquilo Que o senhor pedia Ao pai Em teu nome Ele te considerar Marta está dizendo O meu irmão Está morto A minha fé Não Não aconteceu Como eu esperava Que acontecesse Mas a porta Da minha casa Ainda está aberta Para o senhor Estamos juntos E misturados Com o meu irmão vivo Ou meu irmão morto Jesus falou Marta Vai chamar a Maria Aquela que gosta De ficar sentadinha Chamaram a Maria Jesus foi para o sepulcro Atrasa a derme Chegou lá Todo mundo Chorando E ele chegou O pessoal falando Aí o amigo dele Chegou um engarrafamento De jumento aí E não conseguiu chegar Na hora Ficou atrasado De repente Jesus diz assim Ô Marta Manda tirar a pedra Eu acho o maior barato Jesus conhecia Porque se ele manda Maria Lázaro estava morto Até hoje Era lerdinha Gente Não tem nada Por acaso É tudo programado Você quer ver? Vamos pular para a outra Passagem Depois eu volto Para a interna Só para você ver Como é que está Tudo programado Jesus chega na casa De Jairo A filha dele está Quem Jesus leva Para o quarto Onde está a menina O Pedro E o João Por que? Por que Jesus não chamou Tomé e Judas? Pensa O Jairo e o Jairo e o Jairo O menino morreu E aí Tomé? Está morta mesmo Morreu mesmo, né? É assim mesmo Fique tranquilo E o Sejú Por isso que eu falo Confiar nos outros Ele leva quem? Tiago e? Pensa Jairo Ele leva Pedro E João E aí Pedro? Cala essa boca Jairo Você vê os demônios Saiu do maluco Que estava pelado Agora mesmo Está tudo Você não está entendendo nada Você não está entendendo nada Desse negócio Segundo a Bíblia Nós não vamos ganhar Nós já ganhamos Meu irmão Você está ganhando O mal pode se levantar Do jeito que for Pode matar uma galina Incruziada Ou um elefante Que dona-se Que morreu o pacderm Não na verdade A vitória é nossa E pronto Vamos pegar os dois treinos Para me voltar para o terceiro Porque eu já estou me perdendo Os teólogos de plantão Ficam doidos Jesus chegou lá E falou Marta Manda tirar a pedra Marta Falou Deixa isso Não deu para chegar Não deu Já está perdendo Marta Já estava conformada Jesus falou Marta Manda tirar a pedra Marta Falou Então dá Manda tirar a pedra Jesus chegou lá E falou O Lázaro Dá um pulinho aqui fora E o Lázaro Eu confesso a você Que se eu estou lá Eu só ia ficar assim Saiu Eu saio Sai lá Deu o álcool E dela Deve sair lá Seu negócio de mim Mas volta aqui para o terço Eu estou tranquilo Agora O José está lá O farol falou Maga Vaca Vaca Gordo Espiga Seca Espiga Cheia Você pode interpretar o sonho? José falou Sete anos de prosperidade Sete anos de Fome Está interpretado Sim ou não? Sim ou não? Cumpriu a missão? Sim ou não? Sim Pois é Mas José era alguém Que fazia mais José não era alguém Que era capaz Apenas de identificar Um problema Ele era capaz De trazer uma solução Assim que acabou Que o farol pediu Ele diz Olha só que nós estamos mexendo Nesse assunto Eu acho melhor o senhor Providenciar um homem Isso não estava mais Na solicitação Entendeu querido? Saia da mediocridade Vá viver acima da média Vá trabalhar Para um homem Entendendo que tu trabalha Para Deus Porque se o homem Para quem você trabalha Não te honrar Deus Te honra Porque sabe que você Está trabalhando para ele É isso Olha só O José falou O senhor arruma um homem E deve fazer assim 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 E assim O farol Oi Oi gente Alguém interpreta Esse sonho? Não Alguém trouxe a solução Para o sonho? Não Então esse homem É o senhor Zé Pensa o copero Meu amigo Esqueci dele por um tempo Mas é assim José agora é O governar Olha só Se fossem uns crentes Que eu conheço Onde ia? Na casa do Putifar Chama o Putifar aí E a mulher dele também Fala que é o governador Dessa jossa Aqui O Zé O Zé O Zé O Zé Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Você é maluca Fala que eu te garrei Eu não peguei Você porque não quis Sua sanhada E você cala a boca Chifruto Fica Ele poderia fazer isso Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Mas ele fez? O que querido? Não perca tempo Com vingança Com historinha Com resquício Para de palhaçada Vai viver o que Deus tem para você E o que passou Passou Você está entendendo? Foram só instrumentos Para te levar Para onde Deus? Passou É assim querido É igual a mulher Quando vai ganhar neném É Parte normal Está ganhando E ela fala assim Pela praga Daquele meu marido Engravidou Agora essa criança Que não sai 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 Nunca mais Eu quero Filho que doido Filho que doido É isso De repente O menino Ela pega o garoto E diz Eu sou o primeiro De muitos Você está entendendo? As dores As dificuldades Não é nada Diante do que Deus O José agora É governador Do Egito Está governando Para quem? Para egípcio Tem nenhum hebreu lá não Além dele Porque função de político Não é governar Para crente É governar Para cidadão Se ele é pobre Se ele é rico Se ele é branco Se ele é negro Se ele é homo Se ele é hétero O propósito de um político É melhorar a vida De um cidadão Para me proteger Eu tenho Meu Deus Entenda isso É por isso Que muita gente Se confunde Acaba querendo Ver a política Por um ângulo Eu não estou querendo Uma pessoa séria Que vai fazer o bem Para todo cidadão A Bíblia diz Que o sol Nasce por justo E por injusto Por que eu vou querer Alguém Deus administra o bem Para todo mundo O que eu quero segmentar Então José agora Está administrando Quando de repente Quem é que aparece Depois de anos Para fazer compra No supermercado do Egito Os irmãozinhos dele Com a sacolinha E o Zé em pé lá Galinha de casa Não se corre atrás Quando José viu os irmãos Ele ficou nervoso Falou Espiões Os irmãos não Cala a boca Eu e o Fernando Nessa jossa aqui Estou falando que é espião Porque é espião Eu sou o chefe da CIA Entendeu? Então espião Tudo espião Tudo espião Tudo 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 Eita Eu caio Tudo Vocês são tudo Terrorista Mandou prender E ficou preso Durante três Eu gosto disso Gente Quando eu vejo José nervoso Porque aí eu entendo Que nós somos humanos Nós ficamos nervosos É ou não é? Tem hora que você não Fica nervoso? Quer matar alguém? É fim Hum? Seu marido assim De preferência Sua mulher Aquele filho Que só tinha arrependimento E não comeu Quando estava pequeno Pois é Você é ser o Cuidado Para não exigir de você Uma perfeição Que você só vai receber Depois O José falou Prende Prende Três dias depois O José estava mais calmo Isso Porque nervosismo É para passar Pastor Eu não consigo tirar Isso do meu coração Então morra Três dias depois José mandou soltar Os meninos E aí vem aquele negócio Leva aqui Não sei o que E traz Até que José quer ficar com Benjamin E aí Judá O mesmo que incitou A venda de José Diz assim Ô O governador Zephanet Taneia É Não fica esse menino não Que nós já temos um irmão Felicito Deus o tenho Zé E se você ficar com esse menino Papai morre Eu quero Quando José viu Judá Se oferecendo Para ficar No lugar do irmão José viu Que coisas mudaram Não apenas Na sua vida Mas também Na de seus irmãos Que tiveram que conviver Com aquilo Tanto tempo Aí José Começa a querer chorar Manda todo mundo sair E fala assim Eu tenho um negócio Para falar com vocês Meninos Sabe quem sou eu? E alguém falou O Zé Ou O governador O Zephanet E aí ele tira Aquela indumentária Igual o rei Júlio No Madagascar E puxa e diz Eu sou O Zé Eu imagino os irmãos falando Que Zé Ele falou O Zé Irmão de vocês Vocês venderem Lembram que eu falei Vende não Vende não E os irmãos Falaram O sonho E o Rubio deve ter pensado Eu nem estava na hora Para vocês venderem E José diz O que? Calma Calma rapaziada Fica com medo Não O texto diz Que José Falou o coração deles Porque sabia a aflição O desconforto Que eles tiveram que lidar Todos os anos Com aquilo E José diz Calma gente Deixa eu explicar Com vocês Vocês não me venderam Não Deus é que me enviou Na frente Para a conservação Da vida Papai está lá Então leva aqui Vai nos carros E vai lá E chama o papai Os irmãos Todos entraram Naqueles carrão Com os dois cavalos De força Eu imagino Pensa os meninos Chegando em casa Naqueles carros Dando um cavalo De pau E o Jacó Olhando O que esses meninos fizeram? Pensa os meninos Falando Pai Eu tenho um negócio Para falar com o seu Aqui Sabe o Zé? E o Jacó Deve ter feito assim Como é que eu vou Esquecer do meu mundo? O Zé é falecido No E os irmãos falando Pois é Nós vendemos é Ó pai Mas ainda bem Que nós vendemos Que se nós não vendêssemos Pois é Eu não sei quem Tenta fazer o mal Eu sei quem Pode fazer o bem Pode transformar o mal Em bênção A história de José É praticamente Uma saga Uma história difícil Mas de alguém Que ao longo De toda a sua história Sobre guardar O seu Coração Guardou o seu coração Do mau comportamento De seus irmãos Guardou o seu coração Da traição De seus irmãos Guardou o seu coração Da difamação Da calúnia Da mulher de Potifar Ele não se defende Em nenhum momento José chama Potifar E diz Cara Tu me conhece Eu nunca mexi em nada teu Eu não mexeria com a tua mulher José não se defende Olhe bem José é alguém Que Quando Assume o governo Não busca vingança O único momento Que eu vejo José Recebendo aquele Rompante Que mostra Sua humanidade É quando ele visualiza Seus irmãos E aí Inevitavelmente A mente dele Faz a trajetória Lembra de suas dores Mas três dias depois José lembrou Do governo E das dores E descobriu Que não era nada E pior Ou melhor Ele ainda descobre Que seu irmão Judá Que foi praticamente O idealizador Ou mentor intelectual De sua venda É alguém que está Transformado Gente Eu tenho aprendido Eu tenho aprendido Que as minhas Decisões O ano na igreja Onde eu pastoreio O tema é O ano da decisão O subtítulo é Galatas 6 e 7 Deus não se deixa Escarnecer Tudo o que o homem Isso também Preste atenção O maior profeta O maior profeta da sua vida É você Jesus Venceu no deserto Adão Fracassou no paraíso Observe que o lugar Não é o mais importante Mas sim Nossas escolhas Nossos relacionamentos E nossas decisões Você está num congresso Como esse Como o pastor disse aqui Ele pode ser um divisor de águas Na tua vida Enxergue hoje Onde você está Como uma mola propulsora Que vai te Impulsionar Te levar Para onde Deus quer Coloque isso No seu coração